Quem gostaria de aproveitar a presença de Augusto Cury aqui e fazer uma rápida consulta? Ali na primeira fila. Você? Tudo bem? Tudo bom. Como é o seu nome? Jéssica. Há quatro meses atrás eu sofri um assédio moral onde eu trabalhava. E com isso eu desenvolvi uma certa depressão, síndrome do pânico. E eu vi que também a questão da ansiedade vem aumentando muito. Eu me sentindo muito sozinha, muito deprimida. E nisso eu acabo desabafando tudo nas redes sociais. E eu vejo que isso me prejudica muito. Então eu queria saber do senhor, qual seria essa relação da síndrome do pânico com esse tipo de ansiedade? Bom, quando nós passamos por um estímulo altamente estressante, isso pode gerar uma janela traumática duplo P, duplo poder. Poder de ser inesquecível, de ser lida e relida. E quanto mais lida e relida, aquele fenômeno que eu disse que registra tudo, o biógrafo, fenômeno RAM, ele vai expandindo o núcleo traumático. E isso pode expandir não apenas a ansiedade, consequentemente, mas expandir também o humor depressivo, chegando a gerar uma emoção angustiante, pensamentos mórbidos, perda do prazer de viver, enfim, caracterizar até uma depressão um pouco mais séria. Doutor Augusto, o senhor explicou direitinho, mas qual a terapia indicada? Bom, depois... Obrigado, viu, você é meu auxiliar. Olha que a dobradinha nossa está ficando boa. Trinca, trinca, Antônio. É, eu preciso achar uma função aqui. Uma das técnicas importantes é a técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. No silêncio mental, assim como você faz a higiene bucal a cada quatro ou seis horas, você deveria fazer a higiene mental. Duvide de tudo que te controla. Duvide que você não consiga superar esse trauma e essa retroalimentação. Duvide que você não consiga oxigenar sua mente, contemplar o belo, se aventurar, conhecer novas pessoas. Critique cada ideia perturbadora no exato momento em que ela aparecer. Critique as emoções tensas e decida ser uma pessoa alegre, tranquila, serena. Decida ser autor da sua própria história. Quando você faz isso no silêncio da sua mente, várias vezes por dia, você complementa o processo terapêutico dentro do SET, de uma consulta psiquiátrica ou psicológica. Assim você se torna cada vez mais autora da sua própria história. Adorei! Peguei uma casquinha. Não, a dúvida é a desconfiança, são o motor da democracia e também da justiça dentro da cabeça da gente. Fala com ela. Eu posso dar um conselho para a Jéssica também? Eu não sou nenhum especialista, mas como eu já tive isso também, uma coisa que me ajudou muito foi fazer exercício. caminhar ou correr, nadar, porque a hora que você está fazendo exercício, a tua cabeça entra em um outro ritmo e os pensamentos começam a ocupar menos espaço. Você começa a entrar numa onda que me ajudou muito. Não sei se isso faz algum sentido. A música da Jéssica é tão rico e representa tanta gente que você acabou roubando a consulta de três ou quatro aqui. A música da Jéssica é tão rico.